Música Rodolfo Barroso Martins, o gigante, foi preso hoje em Anápolis, interior de Goiás. Ele é acusado de mandar matar o policial militar do Amazonas, Paulo Sérgio Portilho, encontrado morto na comunidade Buritizal Verde, na zona norte de Manaus, em maio deste ano. Quinze pessoas são suspeitas de envolvimento na morte do PM. Oito já estão presas, uma foi encontrada morta, três adolescentes foram apreendidos. Agora com a prisão de gigante, dois suspeitos do crime ainda estão foragidos. Onze carretas foram apreendidas hoje durante a operação carga pesada do Detran, realizada nas principais avenidas da zona sul de Manaus. A ação foi na avenida Rodrigo Otávio, bem em frente à base aérea de Manaus. Carretas irregulares ocuparam os dois lados da pista. As principais foram licenciamento em atraso, condutores sem habilitação, os pneus em mau estado de conservação, sem condições alguma de transitar. São as principais irregularidades aí deles. Carretas com contêineres com mercadorias do Distrito Industrial trafegam diariamente pela avenida Rodrigo Otávio, com destino a navios no porto Chibatão, na zona sul, de onde seguem para outros estados. A operação contou com a ajuda da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. O foco principal da operação de hoje são essas carretas, que carregam grandes cargas. O Detran foi com a parte administrativa, acerca de licenciamento de documentos, essas coisas, e a Polícia Civil foi com a parte criminal. Segundo o Detran, a operação carga pesada deve continuar em outras áreas da cidade. Em Quari, drogas, celulares, cordas e dinheiro foram apreendidos durante uma revista no presídio da cidade. As informações com o repórter Bruno Fonseca. Pois é, a revista foi realizada a caráter de urgência pelo Ministério Público depois de audiências serem realizadas com os presos internos da unidade que denunciaram a presença de materiais irregulares no local, até mesmo armas de fogo. Na unidade prisional foram encontrados e apreendidos diversos aparelhos celulares, ferramentas como martelos, cordas, televisão de LED e algumas porções de drogas acondicionadas em sacos plásticos. Nenhuma arma de fogo foi encontrada na unidade prisional. Os materiais apreendidos foram apresentados na 10ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Quari para os procedimentos legais e os responsáveis foram identificados e serão responsabilizados. A maioria dos presos são do pavilhão das celas de correção onde estão, dentre outros presos, Sarney Araújo de Souza e mão de nego do Catara, transferido da unidade prisional de Quari para Manaus e que hoje atua como xerife no local. Diversas denúncias dão conta que Sarney saía às escondidas da unidade prisional para executar desafetos e depois retornava usando o álibi de estar preso para fugir das acusações. Revistas anteriores na unidade revelaram barras de ferros cerradas no pavilhão das celas de correção indicando possível fuga do detento suspeito. Por esse motivo, são realizadas revistas periódicas na unidade a fim de serem identificadas e sanadas possíveis irregularidades com o objetivo de serem evitadas fugas e outros crimes. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. O adolescente que estava desaparecido desde domingo em Capiranga, no interior do estado, foi encontrado morto. Ele tinha 15 anos. O corpo estava em um campo de futebol e tinha sinais de violência no rosto e na cabeça. O caso é investigado pela delegacia da cidade. Daqui a pouco, supermercados vão abrir vagas temporárias nesse fim de ano e ainda, prefeito de São Paulo reúne com empresários e governador do Amazonas em Manaus. Já, já.